Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A multi-host tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multi-host. Primeiro link na descrição. Pai da puta, ainda fica meia hora mirado nesse graça dessa snipe. Vem travarando, vem travarando. Vou também. Eu tiro todo. Vou correr pra trás. Ó, já tem lá. Né, que eu tô com... Não tá com HP, só na granada. Trem, trem, dois trem. Eita, papai. Eita, papai. Começamos. O cara perdeu, bora, bora. Caralho, amassou, filho. Primeiro lado, nem o tempo. Eita. Ah, não, não. Tá muito miado, cara. Tá muito miado. 2A, 2A. 2A, 2A. Ah, morri cego. Não vi nem pra onde eu morri, ó. Caralho, já morreu todo mundo. Eu não vi nem pra onde eu morri. Ai, caralho, acabou a bala. Tá, rec. Rec é track. Ah, tá bom. Tá bom. Seis kills. Tá bom. Não, é o Lennon não, caralho. Ô, putaria. Ó, tem um porta B. Esse cara vai tomar só na bilola ali, ó. Passou o connecto, viu, aí? Não, tem não. Passou não. Tem um porta B aí. Eita, eita. Tô miado, tô miado, tô miado. Não, não. Não, tá. Base alta. Bora entrar esse. Ih, tem água, tem água, tem água. Escutei só a passada do cara bem na hora. Na hora que eu ia passar. Ih, tudo de vermelho já. Porta. Ninguém. Caralho, o cara me acertou o varado lá do ar, filho. Tá lá no ar. Caralho, que cagada, filho. 42. O cara tirou numa bala só. Eu acho que eu ainda tava com 42, porra. GG, nóis. Ó, janela. Ó, janela e porta. É teu, Pedro, aí, ó. Entrou a porta. Caralho, esses caras ficaram cruzados, filho. Ajuda, ajuda, ajuda. Segura o tempo, cara. Tirava a cara. Valeu. É que eu tô tomando cada bala feiosa, velho. Bora, PDRzão. Bora fundo, fundo lá, fundo lá. Ele tem que mudar o nome dele pra PDRzera. PDRzada. Igual o Novak. É PDRzada. 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 O Nick dele agora tá no Vak Deus. É. É? Deus aonde? Só fica negativo na sala. Ah, trem e janela. 25 só na cabeça. Ah, velho. O cara matou ainda. Cagou. Trem, cara. Tá de lado. Olha aí o do time, cara. Tá ouço, hein? Eu não falo pra tudo que o nego tá cagando em mim, velho. Tá ouço, amigão. Eu tô com a C4, cara. O time não tá nem difícil, cara. O adversário. Entra, entra, entra. Entra seca, entra seca. Janela. Eita. Tô cego. Tô cego, mas já vou plantar. Olha a janela aí pra mim, pelo amor de Deus. Janela tem um. Ai, que cingue. GG nosso, cara. Boa. Entrou, velho. Entrou. Tem mais uma na porta. Tô ligado. Eu vou ficar aqui. É teu, é teu. Pode abrir, pode abrir. Ui. Você quer pinar? B de novo, B de novo, B de novo. B tá mais fácil. O A tá ouço. Passou? Elas, passou, elas, passou. Passou não. Ai, tô cego. Alguém tacou o flash. Eita. Flasharam aí também. Ai, que nem no vídeo eu tava. Fechou o caso. Agua, 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 agua. Eita, o cara te salvou, viu? Tô salvou. Sai, não. Tô tava de costa, né? O cara te salvou mesmo. Aí, entra, entra. O cara tá mirando janela. Pd God. Ó o Pd God tomando das costas. Não, não, não. Conec B1. Não, não, não. Pelo amor de Deus, cara. Não entrega, não. Caralho, velho. Ô, sutiã. Ó, o da água, o da... Ó, dois costas lá na água. O cara tá te varando aí, ó. Boa. Minado, minado, minado. É teu. Pula pra janela, pula pra janela. Tenta matar. Tenta matar um e pula pra janela. Tá mirada. Valeu. Não, 80 do cara. Bora, agora. Tô virado pra aqui. Eita, não pode perder mais não, filho. Eita, dois. Olha a arma, a buceta que eu pego. 90, 90. Trem. Essa é a dica de atirar gritando que mata? Fazer o quê? Atirar gritando que mata. Atirar gritando que mata. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha esses caras, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, 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 dá cara não, entrega não, Pedro. Na moral, tá nessa primeira caixa aí, dá vida. Vai pro B, vai pro B, bora ganhar essa porra. Nossa, que merda, cara. LT, o pior do game. Fiz um lixo. Fiz um, é uma cara desse, mano. Eu ainda vou gravar e postar no seu canal, porque eu sei. Deve tá aí já a janela, é melhor tu conferir. Aí, ó. Ah, moleque. Nunca critiquei. Outra varanda, 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 varanda. Pesadão, varanda pesadão. 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 Quero ver segurar, mano. Eita porra. Caralho, salvou. Salvou. Tava com a marmita na mão, filho. Trem e janela. Trem e janela. Trem e janela. Trem e janela. Ai, caga agora esse HS aqui, moleque. Olha aí, olha aí. Que foi? O maluco tá stalkeando lá no grupo lá. Stalkeando, é? Vai vir fundo, eu acho. Tô fundo já, tô fundo. Vem fundo, vai tomar na cara. Tem não, tem não. Fundo não. Varanda 1, 90. 90? Senta na HE. 90, 90. Varanda e meio, o cara falou. Fundo, 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 fundo. Calma. Fundo de varanda, velho. Sessenta, velho. Fundo. Calma. Ai, o cara não matou. Ai, ganhamos. Eu, vacilei, cara. Ouve chat, olha o cara. Ouve chat, valeu. Ouve chat. Valeu, ouve chat. Caralho, ouve chat é foda. Ouve chat é outro. Onde, onde, onde? Onde, onde? Ouvir chat, Leno, por acaso você é surro? Tô entrando no ar, tô entrando no ar. Tá pulando, cara. Tá pulando varanda. Aí, tem um aqui já trem. Boa Pedro, boa Pedro. Boa Pedro. Vai, 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 vai. Aí planta, 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 planta. Vem com a marmita. Peguei. Boa, moleque. GG, nossa. Olha as costas. Olha o fundo, olha o fundo, olha o fundo. GG. Ganhamos, essa porra. Debaixo da varanda, debaixo da varanda. Peguei. Ganhamos ainda. Caralho, eu pensei que a gente ia perder, cara. Ganhamos ainda. É teste pra cardíaco, Arnaldo. E subiu pra caralho. Chega, nem deu pra ver. Foi tão rápido aqui. Viu nada, fui promovido. Bora roxar logo esse A. PDR? Aí, meu. PDR é ostentação, filho. Eu que tô com a C4, filho. Eu que digo qual é o bom, o cara dizendo que é A. Falando, eu que digo qual é o bom, porra. Tô meio. Tô meio. Tô meio. Tô meio. Tô muito miado, velho. Tô muito miado. Tô muito miado. 4 de HP. Matei. 4 de HP. Tem 2 praças. Ah, é. Morrei pro... Tá onde? Tô redei, tô redei. Ah, tem uma pá de neve, velho. Onde? Nas caixas de saí, velho. Porra. Pensei que eu ia pinar, velho. Pinei, né? Pensei que eu ia morrer. É. Ah, 4 caixas. Pensei que só tinha 1. Pensei que era tudo que tava com... Que porra foi essa aqui? Ai, meu Deus. Que merda. Puta que pariu. Delay. Delay mental. Putaria. Ah, não. De novo, não. Tá ouço, velho. Esse cara morre em rampa aí. Muito cego, Tô. Muito cego, muito cego, muito cego. Aí, Lennon. Tá gravando? Tá piscando, tá gravando, né? Cês sabem. Tem um A, tem um A. Tem um A aqui. Ele já me escutou. Bora, meu filho. Rush pra ele acertar logo. Tô avançando o B com a mana aqui já. Tá aí a mana aqui. Tiro na canela dele, moleque. Onde? Dentro do B. Quanto? Só um? Aham. Eu tô com... Ah, eu tô com 100. Sei que eu tava minhado. Vai, vai, vai. Entro B, entro B. Base, 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 base. Passou base, já. Porra! Que é isso, cara? Tá osso? Tá osso? Essa espinada tá osso? Se eu bugar a C4 aqui. Bora, bora. Eu que tô com a C4. Eu que digo onde é que nós vamos nessa merda. Aí, PDRzão. Deixa pro cara. PDR, perguntou? Perguntou o quê, mano? Esse cara tá usando as drogas, né? Peguei um aqui de lado. Dois de lado. Ah, horrível. 31, entrou, 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 entrou. É teu, Pedro. É teu. Mais um, mais um. Mais um porta, mais um porta. Acredita, acredita. Praça. Mata, filho de Deus. O cara pinou tudo. 2x3. LDN Julio. Vamos ver o que é que o LDN Julio faz. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Em cima de tanto. Dois praças, dois praças. Ah, era tu. Não sei que eu tava na tela do cara. Foi aí, foi aí, foi aí, foi aí. Mata, mata, mata. O cara não atira, mano. Eu sei que é isso, economizando bala. Agora o cara tá com a C4, ele pode dizer onde é que vai. Mas se eu tiver com a C4, eu que digo. Vou fazer barulho aqui nessa... Ninguém torre. Opa, tem torre. Eu vou cair aqui e não vou ver ninguém, quer ver? Ninguém, velho? Tô entrando pela praça. Tô indo B. B pela praça. Boa, boa time, boa time. O cara tá dentro do bomb, velho. Tem mais um. Peguei. Mais um eu peguei. Atira aqui no Fena aqui pra ver se mata. Era eu estuprando o cara? O que eu precisava era de um... De um kick no TS. Um quê? Um kick no TS. Um kick? Uma ameaça, uma ameaça. Uma ameaça detectada, ó. Olha aí, o Pedro voltou. O Pedro voltou. Aí sim, caralho. Ó, tem um praça. Caralho, travei aqui. Tô no bombilhar. Tem outro, outro não. Na porta lá, porta lá, porta lá, porta lá. Boa. Peguei, moleque. Ah, 28. Aí, meu Deus. Cuidado, dá caralho, tadinha. O cara tá na C4 moscando, cara. Tá aí, viu? Tá aí na porta. Vai pegar o cara. Vai pegar o cara plantando, mano. Mata ele. Ih, dois. Oitão, tá bom. Dois praça. Cadê o outro cara, velho? Aêêêê. Não que eu critiquei. Ah, não entrega, não entrega, não. Show, né? Aham. Ele vai matar o cara na rajadona aí, ó. Boa. Essa bicha aí de perto, essa anaconda zona, é violenta, filho. Parece a Cri Super V. 0 barra 5, o homem das cal. LDN chegou querendo passar cal, mas não saiu do zero. O cara tá puto, velho. Ah, agora ele quer vim. Agora ele quer vim. Vai pra tu matando todo mundo. Bora, Pedrão. Bora, Pedrão. Já fizemos a meta dos 15 kills. É, moleque. Ui, caralho, eu morri. Travou. Dois praça, dois praça. Dois praça. Esse dá a lagada na hora de trocar com o cara. Vai, esquerda, esquerda, esquerda. Mais um, mais um. Ah, moleque. Foi quase. Ô, louco, velho. Vai fazer mesmo, viu? Esse cara só dá HS, filho. Com essa... Tu já viu? Esse cara só dá HS com essa barret, filho. Já deu quatro HS com essa barret. Só do que eu percebi. Eu vou dar uma de vida louca aqui, meio. Foi, foi. Foi dois HS. Ai, caralho. Todo mundo, meio, filho. Três, meio. Deu ruim. Ai, Pedrox. 15 kills. Ah, perdemos, perdemos. Dá pra fazer mais kills, dá pra fazer mais kills. Entregou, entregou pra poder fazer mais kills. É, foi assim, não. Entregue ele, não. Entregue, entregue ele, não. Dá tempo ele voltar. Dá tempo ele voltar, cara. Não entrega, não. Ele tá aí, eu achei que ele não quer jogar. Ele mexeu mal. É, ele mexeu mal. Olha o cara, eu respiro. Caraca. Quatro balas pinadas. Bora. Bora, cara. Eu levo cinco agora e faço dezesseis. Não, Pedro. Não, não. Deixa pelo menos dois pra mim pra eu ficar com nove. Ah, tá. Pensei até falar pra eu ficar positivo. Dois pra mim e tu fica com o resto, vai. Ninguém. Tem lá atrás, ó. Lá atrás do bando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um ponte, tem um ponte, tem um ponte. Boa. Eita, costa, costa, costa. O cara me acertou. Socorro, Berg. Pega ele, Pedro. Pega ele, tu que tá o rei da mira. Também é uma balada. É uma balada. É uma balada. O rei da balada. É meu, esse é meu, esse é meu. Sai, 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 que esse é meu. Cadê o cara? Tá à direita ou tá à esquerda? Corre não. Peguei tiro no pé. Corre não, amigão. Dez kill, dez kill. Já fiz a meta. Já fiz a meta. Não, dá pra pegar um aí, senão. Sai a nossa, sai a gente dez kill. Caralho. Deus. Ah, junto o time, junto o time de todo mundo. Não sei se a gente entrega pra fazer mais um round kill. Não, vai. Vai que perde, né? Vai, meu filho. Com essa C4 aí, pelo amor de Deus. O cara tá ali na caixa da direita, velho. Eu acho. Aqui? Tá não. Tá não, tá não. O cara passou meia hora pra plantar. Eu tô com 30 HP. Oi. Tomei. Porta, 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 porta. Entrou. Onde o cara tá? Perdeu, Pedro. Perdeu. C4, mano. C4, o cara é burro. Meu Deus do céu, cara. O mais burro foi esse cara. Ainda deu tempo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Noção de periquito australiano. Para de aloprar, ó, cara. Se eu ganhar o diamante 6, já não é só frio. Bora, Pedro. Diamante 6 agora. Vou fazer mais 2 que eu e tu faz 3. Tu pega 15. O cara ficou puta, mano. Tu pega 15 e eu pego 12, vai. Vai, vai. Pega 15 e eu pego 12. Vou torre. Sai, sai, sai. Me mata não, cara. Tá doido? Ah, tem dor dentro do bomba já. Já era. Tu morreu? Morrei. Mentira, cara. Faz isso não. Ó, vou matar esse cara aqui. Não! Morri. Ah, vou me perder. Mentira. Saquei. Não tô acreditando nisso. Entra A, cara. Esse cara só tem um A. Ah, não tem nenhum A. Aí tem, ó. Esse LND é muito doente, cara. Ele veio costa do cara. Deixou o cara morrer. Perdemos, cara. Esse cara é o pior do jogo. Costa, costa, costa. Caminho A, caminho A. Esse cara não vai ganhar não, tô falando? Muito ruim. Tá bom, velho. Nós matamos 12 e 11, tá bom? Roleta nova é massa porque tem aquela chance que você ganha duas vezes. Porra, imagina aí. Tu viu o G2? G2 ganhou duas armas de uma vez só. Sério? Sério? Ganha dobrada. É, 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 é. É, é, é. Eu não ganhei porra nenhuma. Não tem mais graça porque a arma não aparece. Aí você não sabe. Porra, eu podia ter ganhado, cara. Olha onde é que ela apareceu. Eu não tô vendo nada aqui, velho. Tem um fora de mão, velho. Eu não tô vendo nada, cara. Olha o time, mano. Ninguém matou nada. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Liga o hackzinho aí também. Bora. O cara tá saindo da base no shift, cara. Ah, tem um porta aqui. É A de novo. Onde tá, C4? Onde tá, C4? Tá aqui, ó. Galpão, galpão, ó. Vem, galpão, vem, galpão. Fica ali em cima, eu fico aqui, ó. Tem smoke não? A bola joga smoke ali. Não é não. O louco, olha a posição do moleque. Dá o pé aqui pra eu ficar aqui em cima, dá? Olha, vai descer, vai descer. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, meu filho. Quero ver agora. Já vou pegar aí já. Eita, vem no caminho, ó. Ah, 60 já. Tem mais um, fica aqui no mais um. Toma. Só essa voadora. Segura essa voadora, moleque. Moleque, é muito roubado já de tirar pulando. Tu viu? Vou jogar de alto, porque eu sou o Sniper. Essa voadora. Eu acho que tem torre, velho. Eu não tô enxergando nada nessa smoke aqui, moleque. Moleque, eu não tô. Tem dois A, velho. Dois A? Tô descendo. Aham. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, janelinha. Janelinha, peguei. Só por Deus, irmão. Até que enfim eu tô matando. Queria agradecer a Xuxa. Caralho, velho. Bora, Pedro. Eu te carrega. Próxima também carrega. É isso aí. A vida é assim. É a primeira do dia. É B, ó. O cara falou que é B. Ó, eu vou matar. Ó. Tem muito B, muito B, muito B, muito B, muito B. Ó, o cara saiu da B. Cara, o bicho é doente mental, velho. Meu Deus do céu, mano. Eita, cuzão. Já deu de cara com um aqui. Ah, o cara não é tu, velho. 80, 80. Base. 3 bases. O cara é muito burro, mano. O cara... Não. Ah! Bora. Não, cara. Não, marca. Boa, eu vi. Eu tava com a flash na mão, cara. Na hora que ele apareceu, eu voltei pulando. Na moral. O cara cagou, mesmo. Deu um rajadão. Pegou em quem? No Pedro. É A, hein. Tem ninguém na B, ninguém na rampa. Torre 1. Debaixo, debaixo. Desceu, desceu, desceu. Desceu o torre. Boa, moleque. Pegou. C4 tá aí, não? Tá. O que esse PJL tava fazendo na rampa, cara? Esse cara tem demência, cara. Caminho. Opa, boa. Nunca critiquei. PJL joga demais. Será que é mito? Bora entrar porta meio. Porta meio, Pedro. Bora, bora. Vai, 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 vai. Porta meio, caminho A. Base tem um. Porta meio, caminho A. Porta meio, caminho A. Ó, tem um descendo a torre. Ah, eu ia falar, tô meado, né? Eu ia ficar em que ver, né? Caralho. Caralho. C4. Eu tô muito meado, cara. Muito meado. Ai, caralho. Costa, velho. Os caras não seguem a cao, não, mano. O cara descaminha, o cara tá lá na B. Toma. Tô assim pro seu primeiro do dia, velho. É isso, não é a segunda, não? Não joga a mão, não, já? Caralho, tudo o quê? Há, que matou todo mundo. Não é? Ô, louco. O cara joga demais. Vai, come ele, animal. Tá lá, caminho. Meu Deus do céu. Não, mas tá cheio de arma no chão aí, cara. Bora, bora, Pedro. Bora, Pedro. Acorda, acorda, acorda pra Jesus aí que tá os... Os caras empataram, 3 a 3. Bora, bora. Vou ficar na B. Todo mundo foi pra A. Fica na B também. Fica aqui, B comigo. Ah, tem smoke rampa, velho. Fica olhando daí do galpão. Se passar aqui, eu... Passar pra base, eu pego. Eu acho que não tem ninguém aqui, não. Acho que vai ser pro A. Ó, tem galpão aí, ó. Ó, tiroteio aí. Tô rushando rampa aqui. Deve ser A. Tem pra 2, velho. Eita. Já deram um tiro aqui de onde, filho? Que eu só escutei o... Ah, pô, o cara do time, mano. O cara tem lepra, mano. Fica atirando em mim. Toma. Boa, PDRzão. Vamos morrer nós dois aqui, amigo. Fiquei com um DHT, velho. Não morre mais, não. Com o da adversária. Era da hora quando morria. Olha, que eu defuso a milhão e atacava lá da granada. Aí, vai morrer, PJL. Ó, PJL disse que é B, hein? Vai cortar o que é B. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Estou olhando rampa B. Estou olhando base. Boa. Fiquei dois. C4. A marmita já caiu, filho. Casa caiu. A marmita também. Tem rampa, vou pegar. Enxergando, só uma. Ah, costa, 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 costa. Caralho, velho. Tirei nada, velho. Tirei nada do moleque, mano. Atirei na smoke ali. 35 balas, velho. Não acertei nada. Ganhou, não tem, não. Gente tripa. Caralho, subiu nada, velho. 12 barra 5. Não subiu nada. Nem aquela risquinha não deu.